Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o videocast Para o Ímpar, onde eu converso sempre com um par de convidados ímpares. E comigo hoje no episódio Responsabilidade da Fama, Patrícia Ramos e Gabi Fernandes. Gabi Fernandes é atriz, comediante, apresentadora e criadora de conteúdo. É também autora do livro 23 motivos para não se apaixonar ou para amar ainda mais. Patrícia Ramos era estagiária em uma clínica odontológica quando lançou a frase Deve ser muito ruim não gostar de mim e não poder me chamar de feia. E viu a sua vida mudar completamente. Ela é atriz, apresentadora, empresária e influenciadora. Bem-vindas! Obrigada! Muito obrigada, estou muito feliz. Gente, sensacional, porque nós três estamos nos conhecendo presencialmente pela primeira vez. E eu acho que isso tem um pouco a ver com o mundo de onde vocês vêm, né? Porque eu venho do mundo analógico, eu tenho 47 anos, vocês estão na casa dos 20. E eu estou ouvindo vocês e vocês estão me dando banho falando de relacionamento, de assim, eu queria saber como é que é, vocês têm ideia de como era a vida antes ou vocês nem pensam nisso? Tipo assim, não ter celular, não existiu, né? Nunca? Não, assim, pelo menos não na minha geração, né? Eu nasci em 2000, tenho 23 anos, sou um bebê. Então, quando eu nasci, as coisas já estavam acontecendo, assim, no meio tecnológico, né? Era um V3, um telefone que abria, a gente colocava ele, né? Meio aberto, assim, na nossa jeans? Sim! Mas já era bem mais tecnológico. Antes dos anos 2000, não sei absolutamente nada, porque eu estava em processo de fabricação. Mas, eu entendo que realmente é muita informação, assim, eu imagino. Você começou muito jovem, né, Gabi? Eu comecei na internet com 16 e ainda era outra internet, assim, né? Com certeza. Era tudo mato mesmo. Tudo mato, você desbravou. Eu desbravei, menina. A internet era um outro lugar, não tinha tanto hater, era uma coisa, era outro mundo. Parecia para isso. Mas você começou, tipo assim, isso é o que eu quero fazer da vida? Ou você começou, assim, ah, sei lá, estou aqui me comunicando, não sei para onde isso vai, ou de cara já era um objetivo? Então, era e não era, na verdade, porque o que eu queria era um palco. Eu queria alguma coisa para mostrar meu trabalho. E não tinha um espaço físico para isso. Eu sou de Floripa, né? Então, a gente não tinha uma companhia onde a gente pudesse se apresentar, não tinha teatro toda semana que a gente pudesse assistir, a gente pudesse fazer parte, fazer um teste. Era muito pequeno tudo, assim. Então, eu precisava de algum lugar para trabalhar como atriz, para fazer as coisas que eu achava engraçado, para trabalhar como roteiro. Então, trabalhar como roteirista. E aí, eu e a Thalia, a gente gostava disso e a gente resolveu fazer, gravar nossas conversas, assim, as coisas que a gente achava engraçado, porque a gente passava a noite rindo de umas coisas muito X, assim, sabe? Tipo, ex-namorado, TPM, assunto da época, assim, de adolescente. E a gente postou e começou a dar certo, assim. Daí, descobriram a gente, né? O pessoal da D-Estúdio, o Rafa. E aí, as coisas começaram a acontecer, assim. Mas foi meio que... Depois, a gente foi entendendo que, ah, é um trabalho isso que a gente faz. Mas era muito, queremos mostrar o que fazemos. Gente, a coisa de você falar de palco, eu me lembro, quando eu fiz primeira comunhão, talvez tenha sido o primeiro momento onde eu falei assim, gente, tá todo mundo olhando. Desde, talvez eu tenha, talvez ali eu tenha falado assim, gente, talvez eu queira ser atriz. Eu também tinha essa experiência. Porque, tipo, você teve conta? Eu tive. Quando foi o momento que você falou, cara, eu quero que todo mundo olhe para mim? Eu sempre fui muito comunicativa, sempre. Sempre fui muito falante, muito imperativa. Nunca tive a coisa da, ai, não, tô com vergonha. Era o meu sonho ser tímido, eu achava chique ser tímido. A gente não é, né? Chegava, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Isso nunca aconteceu comigo. Nunca, nunca, nunca. Minha mãe era chamada direto na escola. Patrícia fala muito, é uma ótima aluna, mas fala pra caramba, não sei o que e tal. E eu cresci na igreja, né? Então, sempre que tinha as peças teatrais da igreja, eu sempre fazia parte. Eu amava todo mundo olhando, filmando com a TechPix. Aquela coisa, eu adorava ali. O que é a TechPix, desculpa, a tia, a tiazinha, a tiazinha de 47 pergunta, tá? Que todo mundo, a primeira câmera analógica, né? Foi. Primeira câmera analógica que os pobres tiveram acesso. Não, já era digital, era digital. Isso, digital, analógica. Tudo bem, boa tarde. Digital que os pobres tiveram acesso porque parcelava. Então, todo mundo na igreja... Amiga, você teve uma TechPix? Acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que teve uma TechPix. Não, eu não tive. Eu achava que era um mito, assim. Eu não tive, mas os adultos da igreja... Ah, entendi. Tinha, né? Eu amava, porque eu via no comercial, eu chegava na igreja e tinha gente filmando com aquilo. E aí, na igreja, você acha que também foi um lugar, porque você falou assim, eu tô ali. Eu fiz grupo de oração também e era um momento onde eu falava assim, sabe? De uma criança me parou. É, eu tive a certeza, sim. Mesmo no parto, meu parto. Parto, normal, tá? Tive dois partos normais. Negocinho que dói. Todo mundo olhando pra mim, fico feliz. É, a gente gosta de chamar atenção. E isso, pra mim, foi muito positivo e, ao mesmo tempo, foi muito negativo, porque os meus primeiros haters foram assim, na igreja, quando eu chegava pra cantar, fazer o teatro e tal, ai, muita mostrada, adoro se mostrar. E eu falava, sim. Hater ao vivo. Gosto, sim. Quem não gosta, né? Chamar uma atençãozinha e tudo mais. Só quem é realmente muito tímido. O mundo se divide entre pessoas que dizem que são vaidosas, têm ego e tal, e as pessoas que mentem, que fingem que... Porque 100% das pessoas querem, de uma forma ou de outra, não que todo mundo queira estar no palco, mas todo mundo quer ser olhado, né? Todo mundo quer ser visto. Então, talvez tenha rolado um pouquinho de inveja dessa galera. Na igreja, que pecado. Mas deu tudo certo agora. Mas não é, gente? Inveja é pecado? Eu confundo tudo, gente. Dos dez mandamentos. Não invejarais, não matarais. Tem invejarais? Não invejarais? É um pecado. Devia ter, né? Se não tem. É um pecado capital, né? Eu sou zero religiosa, mas acho que sim, né? Bom, não sei, gente. Traz uma bíblia aqui pra gente estar fazendo aqui a análise. Podemos fazer uma nova bíblia também, porque eu acho que inveja deveria ser pecado. Não, mas é. E eu quero dizer que eu peco às vezes. Não vou mentir pra vocês. Às vezes sinto inveja, tá, gente? É uma coisa que é da natureza humana. Inclusive, acho que quando a gente admite, tô fazendo a Gabi, que a Gabi é muito melhor de autoajuda do que eu. Ela tá me autoajudando. Que eu, como diz minha amiga Belgeron, me auto prejudico muito. Então, eu sou super a favor de autoajuda. Porque eu acho que se você tiver uma boa curadoria de autoajuda, cara, por que não? Vocês sentem às vezes que tem preconceito? Tipo, ai, não, é discurso de autoajuda? Eu acho que sim. Eu acho que eu sempre parto do princípio de que a única coisa que eu sei bem no mundo é sobre mim mesma, assim. Eu não tenho nenhum assunto que eu domine mais do que a minha própria personalidade. Então, eu sempre falo das coisas de um lugar que, pra mim, faz sentido. E eu sempre deixo isso muito claro. Toda vez que eu falo alguma coisa sobre autoestima, sobre medo, sobre insegurança, eu falo o que eu sinto. E é muito louco ver que as pessoas se identificam com isso também. Porque eu acho que, no fundo, a gente é meio que todo mundo igual, assim. A gente sente as mesmas piras. Porque eu ouvi vocês falando agora e fiquei pensando, nossa, eu também queria ser a mulher misteriosa quando eu era mais nova, sabe? Eu não queria ser a pessoa que falava besteira, que falava palavrão, que falava alto. Durante muito tempo eu fiquei negando, assim, porque eu queria ser a pessoa que entende de poesia. E que, sabe, eu queria uma coisa, assim, tão finesse que eu nunca tive. E acho que quando eu passei a me entender melhor e perceber as coisas que eu tinha como qualidades, que eu sempre achei que eram coisas que eu tinha e as outras pessoas tinham qualidades, sabe? Quando eu comecei a identificar isso, eu comecei a escrever sobre os meus medos, as minhas tretas, os meus problemas, as minhas piras. Que já repararam que a gente pensa umas coisas que a gente fica, cara, ninguém mais no mundo pensa isso. Não é possível. Nossa, sim. Eu acho que é só eu que tô passando por isso, sabe? E de repente você fala e as pessoas ficam, caraca, eu também tava assim. Gente, a gente é muito parecido. Ninguém é alecrim dourado, cara. Isso é muito libertador. Não, ninguém, ninguém. Nem a gente quer, pessoas. Eu não quero. Eu já, atualmente, assim, se eu começo a sair com o boy, eu já chego lá, já falo assim os defeitos. Entendeu? Já falo as minhas piores partes. Porque é uma peneira maravilhosa, cara. Porque senão você vai demorar dez jantares pra poder, sabe? Falar assim, não, a pessoa, né? Não, vambora já chegando com o lado B, né? Inclusive a gente se apaixona pelos defeitos, eu acho. Não pelas qualidades. Mas você falou... Tu acha, cara? Não, com todo respeito. Fala, 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 fala. Eu já não concordo com isso. Eu sou bem sincera. Eu amo gente que escorta, gente. Agora eu tô solteira, eu tô solteira. E a DM tá aberta. E eu chego e falo, olha, o meu defeito é não ter defeito. Você não vai achar uma mulher igual a mim nunca na sua vida. Então, primeiramente, me agradeça pelo privilégio de me conhecer. Porque, gente... Obrigada, tá? Que isso, gente. Não, num date, né? Num possível date. Eu gostaria de agradecer o privilégio, tá? De estar aqui com o pacifício Hernão de Gabi Fernandes. Que isso, gente. Porque os homens, pra nos conhecerem, eles são muito privilegiados. Eu penso muito isso. Que, cara, hoje é um privilégio pra qualquer homem me conhecer. Já pensou em vender, tipo, vidrinho de autoestima, assim? Você, tipo, bota assim... Eu sempre transpareço isso nos meus conteúdos. Cara, impressionante. Sempre, sempre. Eu dou uns conselhos, assim, pras meninas que me seguem de relacionamento também. Eu tento... Eu não falo como ela, né? Porque eu não tive tantos relacionamentos assim na vida. Mas... Gente, tantos é ótimo. Tantos é ótimo. Eu gostaria de deixar aqui claro que antes da gente começar a gravar... A Gabi falou assim, eu tive muitos namorados. Aí eu falei, muitos quanto, tá? Ela tem 20 anos. Aí ela falou, cinco. Aí eu falei, ah, tá. Eu não vou falar quantos namorados, gente. Não vou falar quantos namorados eu já tive, tá, gente? Fala, não. Fala, gente. Já tá se expondo. Você acha que eu sei? Ah, você não tem... Amor. A gente vai... Ah, que isso, gente. A gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo, deixa a vida me levar. Juntando cinco não dá um também, então... No final das... Que isso, meu. Meu Deus, poxa. Já tô vendo os cinco se juntando e te cancelando na internet. Não tem como. Eu já imagino isso. Então, eu sempre tento transparecer bastante pras minhas seguidoras que autoestima é muito importante, é algo que, de fato, permeia muito a vida da mulher e que elas precisam ter isso antes de se relacionar com qualquer pessoa, porque se você não tem uma autoestima elevada, como mulher, enfim, se você não entende quem você é, quando você se relaciona com uma pessoa, a pessoa te molda muito e você acaba se perdendo e sendo um clone da pessoa que você tá, porque você não tem personalidade. Você só pode ser par se você for ímpar. Exatamente. Nossa, agora Camões, Drummond, Clarice Lispector, mandei uma... Mas é exatamente isso, tem toda razão, você precisa... E eu, às vezes, esqueço disso, e vocês duas têm... Vocês falam muito disso e é uma coisa que eu falo assim, caramba, realmente. E a gente só pode ser quem a gente é. Não existem duas pessoas iguais no mundo. Verdade. Então, assim, é uma, Patrícia Ramos, que sobreviveu ao... Eu estudei bastante, a seu respeito. Ai, gente. E eu tô pegando... Tô pegando o endereço dessas meninas, dessas duas meninas que fizeram bullying com você na escola. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque você fala muito de autoestima, mas você tem uma história de bullying. Sim. E eu vou pegar, eu vou descobrir o endereço dessas meninas, entendeu? Pois é, pois é. Vou mandar um presentinho pra elas, um livro péssimo, sei lá. Manda, manda, manda sim. Eu sofri muito bullying, e não só o bullying, como o racismo também, na escola, em todo o meu ensino fundamental. E essas duas meninas, elas me perseguiam muito, muito, muito. Eu estudei com elas, na mesma turma, quatro anos seguidos. Então, foram quatro anos de sofrimento. E eu nunca entendi o porquê delas fazerem isso comigo, tendo em vista que eu nem me comunicava com elas diretamente na escola. Só que o fato de eu ser espontânea, espalhafatosa, hiperativa na escola, isso incomodava muito elas, acredito eu. Então, elas me perseguiam, e puxavam meu cabelo, colavam chiclete na minha cadeira, e falavam coisas horríveis pra mim. Hoje em dia, eu não faço ideia de onde elas estejam. Não sei se elas me seguem também, enfim, nunca pesquisei. Mas eu imagino que elas sintam um pouco de remorso. Acredito eu, né? Ou não. Você não se sente, assim, um pouquinho vingadinha? Não, porque... Por ser essa mulher... Assim, a minha vingança, digamos assim, não é proposital. Eu acho que a melhor vingança que você pode dar pra alguém é o teu sucesso. Então, eu deixo elas acompanharem minha vida, porque hoje minha vida não é uma vida pública, então, querendo ou não, elas são obrigadas a olhar pra minha cara na televisão, no outdoor, numa publicidade, em qualquer lugar. Tá, gente? Desculpa aí. Vocês têm uma influência muito grande, né? Não é à toa que esse episódio chama responsabilidade da fama. Vocês influenciam garotas de 20 anos que estão começando a entender como é o rolê da vida real, de ser mulher, com todas as tretas que contêm. Vocês se preocupam com o público? Assim, ah, eu faço uma coisa porque eu tenho esse público aqui e eu preciso atendê-lo, eu vou dizer alguma coisa que vai... Ou é uma coisa espontânea que tá... É o que vocês querem dizer e não importa se é exatamente pra essa faixa etária ou pra esse público ou não? Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas, assim. Acho que não existe você falar de alguma coisa só porque aquilo faz sentido pro público. Acho que tem que ter sentido pra você também, antes de tudo. E eu acho que a gente só consegue falar com propriedade de alguma coisa que ou a gente já passou ou a gente tá passando. E fazer esse filtro é muito importante, sabe? Que acho que a gente tem, enfim, né? Sei lá, um término de namoro. Você já passou por um término de namoro, aí você entende aquilo de alguma maneira e você consegue passar aquilo de maneira X. Só que a pessoa tá sentindo de maneira Y, então a gente tem que ter esse cuidado também. Porque não adianta você chegar e falar, tipo, ai, bola pra frente, daqui a pouco você esquece isso. Tipo, você nem vai lembrar dessa pessoa na sua vida. Isso é muito com uma falta de status, com uma falta de sensibilidade. Então a gente tem que pensar que a gente já passou por isso, que é assim que funciona. Mas tem que passar a mensagem desse jeito, porque a pessoa tá sentindo desse jeito e ela vai receber dessa maneira. E isso aqui vai mudar isso aqui nela, sabe? Então acho que fazer esse roteiro da pós, sabe? De como a pessoa vai receber isso. Sim. É muito importante. Acho que quando a gente fala de comunicação de linguagem, a gente sempre pensa de, ai, como é que eu vou me comunicar da melhor maneira? Mas na internet, a gente tem que pensar em como eu vou me comunicar da melhor maneira e como essa pessoa vai receber isso também. Sabe? A gente não tem que deixar tanta margem pra interpretação demais. Entendi. Pra não dar problema também. Mas silenciar a pessoa é um negócio que a gente pode dizer que é obrigação, né? Ou não? Também depende. Silenciar as pessoas? Silenciar a pessoa no Instagram, gente? Ah, entendi. Quando você terminou, não é um negócio que é tipo... Não sei, que você tá... Eu tô achando que eu só vou me relacionar agora, eu vou te perguntar as coisas. Eu acho que silenciar é muito chique. Eu bloqueio. Ah, bloqueia, né? Bloqueia. Silenciar é muito assim, ai, terminamos amigavelmente. Gente, mentira. Gente, eu faço isso. Nossa, gente... Eu fico fingindo que eu sou mal, não dá pra fingir. Gente, isso não existe. Acorda pra mim aqui, por favor. Isso não existe. Relacionamento que termina com amizade é só na novela, gente. É. Só na novela, galera. Só na novela. Uma vez me pararam na rua. Ai, nossa, você e o seu ex são amigos. Não! Isso aí é só Tiaguinho e Fernanda Souza. Isso não existe na vida real. Não existe isso. Tá bom? Cara, eu sou da sua opinião também. Corta. Para. Gente, olha só. Eu gostaria de dizer que eu tô me despedindo aqui, tá? Do programa. Porque assim, eu a vida inteira tô vendendo essa imagem, tá? Da pessoa que se dá bem com os ex. E de repente, eu tô entendendo que eu tô mentindo. Não, mas você se dá bem com eles? Não sei. Talvez não. Talvez tu é. Não, mas acho que tem... Não sei. Salvo quando tem filho e tal. Talvez você é obrigada a ter uma relação. Talvez eu finja. Talvez eu finja. É. Para as crianças. Tô confusa aqui, Patrícia. É, eu acho que quando você tem filhos... Acho que tem fingido. Aí finge. Porque aí já põe em jogo uma terceira pessoa ali, né? Quarta, quinta, sexta. Sei lá, quantos filhos você tiver com a pessoa. Tudo bem. Mas quando não se tem filhos, nossa, aí tem todo aquele porradeiro de separação de bem, não sei o quê. Você quer sumir com a pessoa. Quando você tem filho, você silencia. Quando você não tem filho, você bloqueia. Bloqueia. É isso. É isso. É exatamente isso. Se você quer ser amiga da pessoa, é um grande processo. Não é simplesmente terminei hoje, a gente, enfim, tinha um relacionamento, ficava junto, se beijava e a partir de agora, putz, não mais, mas a gente é super brother. Me conta quem você tá pegando. Ah, isso aí dá muito trabalho. Não funciona assim. Isso dá muito trabalho. Acho que se você quer ter uma amizade com o seu ex, é um processão. É. Eu não quero, então também, não me dane-se. Mas se você quer ter uma amizade com o seu ex, eu acho que é um processo. É, 30 anos depois, a gente pode dizer, pronto, aí, ó. Aquela coisa de vir na rua, oi, tudo bem? Passou dois aninhos, dá pra ter uma relação, dá bom dia, dá pra dar bom dia. Eu amo, gente. Ah, não, eu atravesso a rua. Gente, eu tô totalmente rara, eu tô aprendendo tudo de novo, eu tô nascendo de novo aqui. Não, você é super evoluída. Não sou. De você ter amizade com os seus ex, etc. Eu não sei, isso eu tenho. É. Depende do ex também, né, gente? Foi um ex nada a ver, foi um ex legal. Se fosse legal, não era ex. É isso que me deixa, gente, pra morrer, isso não existe. Eu tô apaixonada por elas, eu gostaria de deixar isso, claro. Caramba, aí você termina, não, mas era uma ótima pessoa. Se fosse ótima pessoa, eu tava contigo ainda, pô. Terminou por quê? É que às vezes você mudou. Porque você é uma pessoa muito boa. Mas não tem o rolê de você mudar? Tipo assim, você não quer mais aquilo ali pra você. E não é que a pessoa seja uma merda. Isso, você não quer mais, é porque é uma coisa ruim. Se fosse boa, tu queria. Ai, não sei, teve situações que eu, assim... Gente, eu tô suando meu sovaca aqui. Eu sou amiga de um ex, só. O Teozinho, o beijo Teozinho. Dos cinco, o Teo. É, o Teo, super legal. E foi muito no processo de, tipo, eu namorava com ele quando eu tinha 23 aninhos de idade. E aí, muita coisa acontecendo na minha vida, e trabalho, e viagem. De repente, aquela relação só não fazia mais sentido pra mim. E não é porque, nossa, você é um lixo, não quero mais você na minha existência. É só porque, cara, eu quero viajar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero morar fora. Eu quero fazer um monte de coisa que não comporta o teu namoro. Não cabe o teu namoro. Eu quero ficar com outras pessoas, eu quero ser... Ou seja, e ele não ficou com raiva de tu? Não, e é minha amiga até hoje. Ah, então ele é super evoluído. Deus abençoe. É isso, Teozinho. Deus abençoe. Um beijo pra ele, maravilhoso. Beijo pra você, Teo. Mas você falou uma coisa importante agora. Quero viajar, quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê. Eu, em um relacionamento meu anterior, eu tive um relacionamento que, quando eu tava fazendo muitas coisas legais, tipo, cara, eu escrevia no jornal, eu tava fazendo saia de ajuste, eu tava fazendo novela, e tal, e aí, a pessoa na época falava assim, cara, eu acho que você não tá dando atenção direito, né? Acho que você não tá muito presente. Nossa, isso é horrível. E eu ficava assim, caraca, eu não tô presente, eu não tô... E sendo que eu sempre fui aquela, equilibrando o prato, aquela coisa já antiga, né? Assim, e a ficha, às vezes, vai caindo. Pra vocês, tá caindo bem mais rápido, eu acho, né? Pra geração de vocês. Mas pra mim, foi caindo a ficha depois. E aí, agora, você falou assim, eu quero ser ambiciosa. E uma das coisas que eu falava era ser muito ambiciosa. Cara, por que que a gente não pode ser ambiciosa? Né? Assim, por que que isso é uma coisa... Um homem ambicioso é um negócio que a gente acha maneiro, né? Que é muito foda. E mulher ambiciosa... É egoísmo, né? É tratado como egoísmo. Então, assim, eu vejo... Nesse episódio, responsabilidade da fama, será que vocês estão... Você é muito no departamento de relacionamento, você é muito no departamento de empoderar as mulheres e falar assim, sou foda, sou gata, desculpa, não sei se pode falar a palavra ou não, mas vocês sentem que isso é uma responsabilidade de vocês? Tipo, passar para as mulheres, cara, não passem por isso. Não admitam esse tipo de comentário de alguém dizer que você é ambiciosa ou que você está trabalhando demais. Acho que a gente tem que parar de achar que ganhar dinheiro é problema, sabe? As pessoas têm muito medo de falar que elas querem ganhar dinheiro, que elas querem dar certo profissionalmente. Ainda mais para a mulher isso, né? Parece que o sucesso da mulher está muito atrelado a ela ter um relacionamento decente com um cara mediano. E não é sobre isso, assim, eu quero muitas coisas da minha vida e uma delas é viajar o mundo, é ganhar dinheiro sim, é não depender de ninguém para isso. A minha avó era cantora de rádio e ela não pôde fazer várias coisas porque simplesmente não foi permitido que ela fizesse isso. E aí minha avó vivia falando para mim que não case e se precisar ir para o Rio de Janeiro vá. Essa era a frase da minha avó. Gente, que coisa maravilhosa. Porque foram as duas coisas que ela se viu obrigadas a fazer. Ela não pôde ir para o Rio de Janeiro para cantar numa rádio lá, que era a oportunidade que ela tinha da vida, de mudar de vida. E ela foi obrigada no mesmo ano a casar com uma pessoa que ela não queria casar, porque ela precisava casar, porque ela já tinha 17 anos, ela estava ficando velha, ela precisava casar. Nossa senhora. Que loucura, gente. Então, quando eu penso nesse lugar, eu penso que quando eu estou fazendo essas coisas, trabalhando com o que eu quero, ganhando a minha grana, fazendo as minhas coisas com responsabilidade, enfim, com afeto para aquilo que eu acredito que eu sinto e tudo mais, eu não estou só me libertando. Estou libertando minha avó, libertando minha mãe, libertando todas as mulheres que vieram antes de mim e que foram silenciadas e que foram obrigadas a entrar em relações que elas não queriam entrar, porque não foi permitido um caminho diferente. Então, eu acho que isso é muito... É quase como uma obrigação minha falar, olha, se você quiser casar, massa, muito legal. Se você quiser casar mais nova, se você quiser casar mais velha, show de bola. Mas se você nunca quiser casar na sua vida, se você quiser morar dois anos em Nova York, se você quiser ir para a Argentina, fazer um mochilão, se você quiser fazer qualquer coisa, é possível, é legal e é justo e isso também é um caminho de felicidade. Você está falando uma coisa que eu estou ficando um pouquinho emocionada, até queria uns óculos escuros aqui, porque eu não quero... Não tem, mas enfim... A responsabilidade não é só com a galera de agora, é uma responsabilidade com a tua avó, com a tua mãe, com quem não está mais aqui, para falar assim, olha só, vocês não puderam fazer, mas é um pouco louvar as pessoas que abriram frente para a gente. Sim. Queria saber de vocês, quem foi, sei lá, você está falando da sua avó, Patrícia, quem foi um par seu, uma mulher ou um homem, alguém que foi uma pessoa que mudou a sua vida para te falar assim, porque não é possível, você já nasceu assim, tipo, uá? Não, não. Alguém te deu uma... Minha mãe, minha mãe, eu venho de uma família muito humilde, minha mãe, ela era faxineira de casa de família, meu pai era motorista rodoviário, então eu não vim de uma família assim, ambiciosa. Minha avó, principalmente, minha avó, ela, eu lembro que quando eu era criança ela falava, olha, você tem que aprender a cozinhar, lá vai passar, porque quando você crescer e você casar, você tem que saber fazer essas coisas, senão o seu marido não vai colocar comida nem de casa, então ela, ela tinha esse pensamento pequeno, e de todos os irmãos da minha mãe, irmãos e irmãs, todos tiveram essa criação, e a minha mãe foi a única que saiu dessa bolha, eu lembro que, ela sempre me conta essa história, que ela trabalhava em casa de família, na Barra da Tijuca, ela pegou todo o salário dela, comprou a máquina de costura e começou a costurar, e a manequim dela era eu, ela colocava as roupas em mim, mandava pra igreja, eu ia pra igreja desfilando com a roupa que ela fazia pra mim, e chegava na igreja, as amigas dela, que tinham filhas, perguntavam, nossa, que linda a roupa da Patrícia, quem fez, comprou onde? Ela falava, fui eu que fiz, e ali ela fazia o marketing dela, não existia Instagram, tráfego pago, não tinha nada disso, então, esse era o marketing da minha mãe. E ali, é, isso foi servindo de uma inspiração muito grande pra mim, essa coisa da independência, porque o meu pai, ele trabalhava de carteira assinada, há mais de 10 anos numa empresa, ganhava muito bem, poderia sustentar a família, só que a minha mãe sempre foi muito proativa, ela nunca foi conformada, ela sempre dizia, olha, eu tenho condições de ficar em casa cuidando de vocês, porém, isso não vai proporcionar pra vocês a vida que eu quero que vocês tenham, não financeira, mas a vida quando vocês forem adultos, de vocês almejarem as coisas, serem ambiciosos, etc. Então, quando eu cresci, amadureci, fui entendendo que eu estava virando adulta, eu saí de casa muito cedo, eu casei com 20 anos. Você saiu de casa com quantos anos? 20 anos. Você saiu para casar, você nunca morou sozinha. Não, eu casei e saí. E ali, eu fui entendendo como que era a vida, como que a vida cobra de nós mulheres um posicionamento de mulher. Então, é por isso que as pessoas não acreditam na minha idade, né? Nossa, 23 anos só é trauma, gente, isso é trauma. A vida vai obrigando a gente a amadurecer conforme você vai passando as experiências. Então, eu tive duas opções. Ou eu amadureço, ou eu amadureço. Porque, de onde eu vim, a gente não tem essa oportunidade de pensar muito. Ai, vou ver se eu faço, vou ver se eu quero, vou... Não tem isso. Não tem. Ou você dá certo, ou você dá certo. A gente fala muito do trauma, né? Estresse pós-trauma e tal, não sei o quê. E como uma coisa é claro que é difícil, mas às vezes o trauma, ele pode te... Sim, exatamente. Te ajudar a ir para algum lugar, te evoluir, né? Se você souber usar. Com certeza, 100%, 100%. Existem duas vertentes. Ou o trauma te paralisa, ou ele te funciona. Ponto. E, no meu caso, me impulsionou muito. E eu estava dentro de um casamento e tudo mais. E como a gente tem a vida pública, você não casa só com a pessoa. Você casa o teu casamento com o público. Então, o meu casamento era totalmente público. As pessoas viviam o meu casamento. Não, você falava... Houve várias entrevistas suas. Você falava o tempo inteiro. Sim, falava o tempo inteiro e tudo mais. Porque eu entendia que se ele está comigo, ele é a minha segunda pessoa, né? Sim. E aí, eu comecei a viver umas coisas no meu relacionamento que eu falava, cara, isso aqui para mim, como mulher, não me cabe. Eu não posso aceitar isso aqui. Eu, sendo quem eu sou, sendo independente, financeiramente... Tendo a responsabilidade que eu tenho de ser, né? Poxa, tendo a criação que eu tive. E assim, eu não contava para minha mãe. Porque se eu contasse para minha mãe as coisas que eu passava, ela dava na minha cara. E eu falava assim, não, eu preciso passar por isso sozinha, porque eu preciso amadurecer, aprender e evoluir como mulher independente. Eu não quero pedir conselho para minha mãe para nada, porque eu saí de casa para ser independente. Então, eu não posso ficar lá, ai, mãe, me ajuda nisso aqui. Não. Isso é algo que eu tinha como verdade. Pode ser que eu fique pedindo conselhos para vocês daqui para frente. Não, que isso. Pelo amor de Deus, não, jamais. Então, eu comecei a querer me separar, comecei a viver umas coisas que eu estava vendo que não estavam me cabendo mais, estavam me fazendo mal, estavam me diminuindo como mulher, como profissional, como pessoa, como tudo. E aí, eu comecei a querer me separar. Só que não foi assim, ai, quero me separar. Uma semana depois, divorciei. Não. Eu quis me separar e um ano, quase um ano e meio depois que eu tive a coragem de, de fato, bater o martelo e me separar. O meu processo de separação demorou mais de um ano. E quando eu decidi me separar, eu fui na casa dos meus pais e contei para minha mãe. E ela ficou assim, por que você não me contou antes? Porque eu podia te ajudar. Eu falei, não mãe, se você me contasse, eu iria pegar um atalho do meu processo de amadurecimento. E eu não quero pegar atalho, eu quero viver tudo que eu tenho para viver. Eu quero sangrar ao máximo, para quando eu chegar no meu ponto final. Você trouxe a identidade para eu ver se você tem 23 anos? Trouxe, trouxe. Tá bom, depois quero gostar. Beleza. Para quando eu chegar no meu estágio final, eu falar, não, eu estou aqui, cheguei no meu ponto final, mas eu tentei, eu sangrei, eu quase morri, mas estou viva e aprendi. Ponto. E aí ela me entendeu e é isso que eu sempre venço a passar nos meus conteúdos. Cara, se você está na dúvida, poxa, eu permaneço nesse relacionamento, eu fico, não fico, fica. Fica até você ter certeza, até você ser 100% convicta daquilo que você quer. É melhor você ter certeza do que você separar na dúvida e ficar assim, caramba, e se eu tivesse ficado com a pessoa? Será que ele não poderia mudar? Será que eu não poderia me acostumar com esse defeito aqui? Será que isso realmente me fazia mal? Tenha certeza, tenha certeza. Deixa, deixa o tempo passar e te dizer se é isso que você realmente quer. Não sei se eu concordo antes, às vezes eu acho que eu podia ter, assim, evitado uns anos de... Eu também acho que eu poderia ter evitado, mas se eu tivesse evitado, eu não teria aprendido. Entendi. Então, é isso que eu vejo. O relacionamento, não só o conjugal, amizades também, eu encerrei muitos ciclos na minha vida com amizades também, porque as pessoas não acompanhavam, não me acompanhavam. Enquanto eu estava em escala crescendo, a pessoa ficava aí, mas tá, tá muito, tá demais, hein? Você não precisa fazer isso. Voltamos para a frase que mudou a sua vida. Tá demais. Voltamos para a frase que mudou a sua vida. Exato. É muito difícil a gente ter... Não gostar de mim, não poder me chamar de feia. Gente, é, não, não, mas repete, 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 por favor. É, deve ser muito ruim não gostar de mim, não poder me chamar de feia. De feia não pode me chamar, de antipática também não, antissocial também não. Ai, gente, eu faço amizade onde eu vou. Gente. Então... Não, e a gente, é muito mais fácil. Ficou combinado que, ai, amigo que amigo, tá no perrengue. Mas não é, cara. Amigo que amigo, é tipo assim, você tá bombando? Vamos lá comemorar junto, sabe? Eu fico feliz pela tua felicidade. Sim, sim. Mas eu acredito que essas amizades que me colocavam para baixo foram os meus maiores fãs. Porque se eles enxergavam em mim uma possibilidade de crescimento ao ponto deles ficarem, Ah, não, vai não. Não faz isso não. É porque eles sabiam que ia dar certo. Percebiam o potencial. Então, com certeza. Com certeza. Então, eu tinha essa percepção. Eu falava, cara, se eles estão falando para eu não fazer, é porque eles sabem que vai dar certo. Então, vamos fazer. Gente, eu já cheguei em momentos de relacionamento. Eu vou passar para você, porque agora relacionamento, amor, você não tá entendendo. Eu vou te alugar totalmente. Foram cinco, né? Foram cinco. Vou te alugar muito. Cinco fases aí. Mas eu já estive em situações que eu perguntava uma coisa para o Zé, para o parceiro. E o que ele falava, eu falava, vou fazer o contrário. Nossa. Porque eu sabia que o que ele estava me dizendo era o oposto do que eu deveria fazer para ir bem numa situação. Que triste, né, gente? É triste. E você falou isso da ambição e eu ouvia muito isso. Nossa, porque você é ambiciosa, sua mãe é ambiciosa, que não sei o que. Eu ficava, graças a Deus, no off. Mas ainda bem. No off, muito bom. No off, muito bom. Gabi, a gente um pouquinho antes de começar a gravar, eu perguntei se você era casada e você falou, não, Deus me livre. Ou não, graças a Deus. Desenvolva essa frase, parceira. Justifique sua resposta. Cara, eu acho que, assim, temos um pouco de trauma, temos um pouco de consciência. Acho que temos um pouco de trauma, porque meu pai morreu quando eu era muito nova, tinha 3 anos de idade. Então, eu fui criada por uma família muito de mulheres, assim. As minhas referências são muito femininas. Eu sempre brinco, assim, que eu demorei anos de análise pra entender que quando eu queria que um problema fosse resolvido, eu passava por uma mulher, entendeu? Tipo, ah, eu preciso... Minha editora é mulher. Tipo, eu trabalho muito com mulheres. O meu comercial é mulher, porque parece que mulher que resolve. É. Homem... Parece não, né? É, então... Tá, desculpa, gente. Entendeu? Um monte de homem aqui no estúdio trabalhando. Tudo bom, gente? Meu pessoal aqui do estúdio. Prazer, prazerzão. É cota, é cota. E, de repente, minha câmera falhou e não tem mais um vídeo. Mas eu sempre tive essa sensação muito forte, assim. E eu tenho um irmão, inclusive, que é maravilhoso e tal, mas ele também é um... Sabe o hétero que deu certo, assim? Porque ele é sensível, ele é fofo, ele é um paizão, ele é legal. Ele tá solteiro, é cara. Ele é, tipo, muito maneiro. Então, as minhas referências... Tem oito no Brasil, ele é... É, exato. Então, assim, eu sempre fui criada com muitas mulheres e mulheres que resolviam, e mulheres que faziam o rolê acontecer, assim. Então, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com o homem no geral, assim. Eu tenho até uma dificuldade que você falou de... Ah, eu passei por isso sozinha e tal. Eu fico pensando, cara, é a história da minha vida. Porque eu tenho dificuldade de ser cuidada, sabe? Eu sou sempre a pessoa que resolve. Tipo, eu vi a minha mãe resolvendo, trabalhando em três empregos ao mesmo tempo. Cuidando de dois filhos e fazendo o corre acontecer e trabalha final de semana. Então, parece que qualquer problema que a gente tem é pouco. Eu não vou ficar, tipo, pedindo ajuda pra qualquer coisa. Então, eu vou resolver sozinha. E, às vezes, acontecem coisas do tipo... Chegou esses dias o contrato do meu apartamento novo. E eu tava numa correria de gravação e tal. E pra quem que eu mando isso? Aí eu comecei a chorar no meio da sala. Eu pensei, cara, eu queria ter um pai pra entregar e falar, tipo, resolve. Sabe essa coisa de... Às vezes, querer pedir ajuda e nem conseguir pedir ajuda. Tipo, chegou no nível extremo, assim. Então, eu acho que é uma dificuldade pra mim pensar em confiar tanto em alguém. A ponto de dividir uma casa, dividir uma obrigação, ter planos pra daqui a dez anos, sabe? Filho nunca, então, na tua cabeça. Cara, então, acho que se for um filho que, tipo assim, ah, eu vou assumir os B.O. também, sabe? Entende? Que, tipo, tem gente que é mãe sola. Minha mãe cuidou do meu irmão e de mim sozinha. Então, isso pra mim é menos estranho do que casar. Mentira! Não é uma loucura? Gente, eu tô com medo. É muito doido, porque eu fico pensando, cara, eu acho que... Não agora, né? Obviamente, que eu não consigo cuidar nem de mim. Mas eu fico pensando, eu conseguiria cuidar do ser humano? Você consegue cuidar de você. Ah, você consegue. Você consegue cuidar de você. Mas eu fico pensando, pô, eu acho que eu daria conta de cuidar, sabe? Tipo, de um ser humano, assim. Mas eu fico pensando, imagina eu ter que compartilhar minha vida inteira com alguém e fazer planos com essa pessoa que pode acordar amanhã e decidir que ela não quer mais nada comigo. E aí? Como é que vai ser isso? Então, ter essa relação de confiança com o homem, pra mim, é muito complexo. E acho que também existe um outro lugar que aí a Pathy deve estar entendendo muito isso agora, que ela tá nessa primeira fase solteira dela, que é quanto mais você trabalha, você tem suas coisas, você ganha o seu dinheiro, mais independente você é, mais difícil você se relacionar com um homem que, pra além de te amar, te celebre, sabe? É verdade. O cara que te admire, o cara que gosta de ti, o cara que não te coloca pra baixo, o cara que não fica falando que você é muito ambiciosa, você trabalha demais. Mas é o cara que fala, porra, você trabalha demais, então deixa que eu resolva essa semana aqui pra gente tudo que a gente tiver que resolver. Quer fazer uma viagem quando acabar de trabalhar demais? Deixa que eu resolvo isso aqui e a gente faz junto. É muito difícil ter um cara que olhe pra você e pense, cara, eu admiro essa mina, ela é muito massa e eu não quero perder essa pessoa. E eu não quero perder essa pessoa, ela sabendo que eu admiro ela. E não, eu não quero perder essa pessoa, então eu vou fazer ela se sentir um lixo pra ela achar que ela não consegue ficar com ninguém mais a não ser eu, que eu sou o salvador da pátria. E isso vai ficando cada vez mais complexo. Você morou na minha casa? Eu tô com um pouco de medo. É que isso, cara, é uma relação muito heteronormativa, assim. Os caras não estão acostumados com mulheres incríveis. Todo homem quer uma mulher foda até encontrar. Aí ele vai fazer de tudo pra essa mulher virar nada. Pra ele poder ser alguma coisa, entendeu? Eu tô emocionadíssima. Eu também tô. Que isso? É complexo, é complexo. Gente, mas além de tudo, eu queria saber também, porque a gente dá conta de ser mulher, de ser mulher em 2023, quando muitas coisas já avançaram, mas muitas coisas ainda não avançaram. E vocês, como é que vocês dão conta da fama? Isso é um prazer? É um peso? Às vezes vocês sentem que tem algum preconceito, tipo assim, ah, tô falando aqui com atrizes, né? Assim, ah, não, eu sou influenciadora e isso é menos. Porque eu me lembro que uma época, não sei qual novela que foi, que teve uma polêmica da Jade Picon. Ah, é atriz, não é atriz. E eu me lembro que eu falei, gente, como assim? Claro que é atriz. Se é boa, se não é boa, é outra questão. Não sei, eu nem vi a novela, entendeu? Mas eu acho isso uma besteira, eu acho que a gente é comunicadora e desde o cinema novo, de 70 anos atrás, que pessoas fizeram papéis pela primeira vez. Então, acho que isso é uma caretice absoluta. Fiz várias perguntas numa só, né? Mas, enfim, vou pela última, então. Se vocês, em algum momento, sentiram menosprezadas, tipo assim, ah, a gente é da internet, então eu não sou do teatro cabeça. Eu nunca permiti, não, ser rebaixada, não. Que aí, minha filha, eu já parto pra agressão física. Mas, eu já senti muito isso, de eu chegar nos lugares e, ah, qual a sua profissão? Poxa, eu sou criadora de conteúdo digital. Ah, você é blogueira, né? Não, eu não sou blogueira, eu sou criadora de conteúdo digital. Blogueira que tem blog, eu não tenho blog. Hoje em dia eu nem falo mais que eu sou criadora de conteúdo digital, porque eu não faço só isso, então eu englobo no geral. O fato de eu ser apresentadora, atriz e blá, blá, blá. Então, eu falo que eu sou artista. Há um tempo atrás, agora, eu fui... Porque, de fato, a gente exerce arte, né? Se comunicar, enfim, lidar com o público é uma arte. Então, eu fui parada numa blitz há um tempo atrás e o policial... Ah, desce do carro, não sei o que. Você faz o que da vida? Eu falei, sou artista. Aí ele... Você é artista de quê? Você pinta quadro? Falei, sim, pinto sete. Sete quadros por dia. E ele, nossa, é engraçadinho. Eu falei, é, mas... Gente, você é a pessoa... Você não fica tensa... Gente, eu posso estar com tudo certo. Eu passo numa blitz, eu falo, ele vai lembrar que eu colei na escola, na segunda série. Nada, isso. Cara, essa pessoa, velho. Eu não... Gente, zero, zero. Eu só tenho medo da morte. O quê? Isso. E ele, nossa, é engraçadinho. Eu falei, não, você está me tirando aqui? Não estou te entendendo. Cara, eu quero fazer análise com você, pai. Eu também. Ai, que você... Está indo para onde? Eu falei, vou ali. Ali é onde? Ali. Tem meu direito de ir e vir. Estou exercendo. Está vindo de onde? Da minha casa. Bombeira. Ficou fazendo várias perguntas. Eu falei, moço, com todo respeito, já te dei o documento do carro, está tudo certo. Está em dia. Minha habilitação também. Posso ir ou você quer o quê? Tirar uma foto? Ah, que... Tchau. Peguei meu carro e saí. Não é possível. Ah, palhaçada. Eu cheguei de coisa para fazer. Uma mulher de 23 anos com 30 profissões diferentes. Não tem como, gente. Então, as pessoas têm essa coisa, sabe? Essa sina de te ver e ficar... Ah, faz um negocinho de internet. Ah, não. Poxa. Gente. Apresentei programa de televisão. Falou. Fiz teatro. Não, independentemente disso, a internet... Que isso? Exatamente. E o que a gente faz na internet, tem gente, assim, financeiramente, tem gente que não faz em três, quatro meses de trabalho. Então, assim, é um trabalho. É uma profissão. É uma profissão. Você não tem que ficar menosprezando a gente que trabalha com internet, porque é difícil. Gabi, você? Cara, eu acho que a régua é muito alta da gente mesma, às vezes, até, né? Porque a gente tá em lugares que, às vezes, a gente fica... Putz, será aquela síndrome do impostor, sabe? Sim. Tipo, nossa, mas eu não tenho um diploma pra apresentar aqui, hein? Mesmo assim, eu tô indo, tô falando, tô fazendo um monte de coisa. Mas mesmo depois de ter escrito um livro? Mesmo depois de ter escrito dois. Eu tô assim ainda. Dois livros, tá, gente? Dois livros. Eu lancei um sobre término de namoro agora. Vou te mandar um, amiga. Não tô te entendendo, sabe? Por que você não vai mandar pra mim? Tu tá achando que eu tô traumatizada? Eu quero, pelo amor de Deus, gente. Sabe que ela terminou agora? Não, amiga, mas acho que a gente, depois que sai de um relacionamento com os boys, assim, que falam umas coisas pra gente, acho que é importante a gente... Eu tô calejada, tá? É. Não, rapidinho, desculpa te interromper. Não, por favor. Esses dias... Esses dias eu abri meu direct, né? E aí... Tem print, então, hein? Recebi uma mensagem de um homem super atraente, bonito, alto e tal. Lindo. O cara lindo, lindo, lindo. Aí ele mandou assim, poxa, preta, deixa eu te fazer feliz. Aí eu respondi, mas eu não tô triste. Eu tô feliz. Aí ele, não, é que... Poxa, você passou. Eu falei, não. Eu não tô precisando de remédio pra nada. Eu não tô com a ferida aberta. Eu não quero um band-aid. Tô bem. É isso. E aí bloqueei também, não quero mais... É sobre isso. É claro, a gente, é, não tem negócio... Vai, Gabi, fala, fala. Então, eu acho que é isso. Acho que a regra é muito alta, assim, de você estar em lugares que às vezes você fica pensando, nossa, eu vou abrir a boca e todo mundo vai saber que não sei fazer nada, não sei falar nada, não sei de nada. E aí tudo vai pra água abaixo. Acho que tem essa síndrome do impostor, assim, muito presente. Mas eu acho que a internet, ela dá duas possibilidades muito interessantes. A primeira delas é que todos nós somos pequenas emissoras de nós mesmos. Então, a gente roteiriza, a gente edita, a gente grava, a gente pode fazer o que quiser e aquilo faz muito sentido pra gente, pode fazer sentido pra outra pessoa. Então, acho que tem que respeitar já por esse momento. Segundo, que é, em termos de publicidade, ele é muito mais assertivo, muito mais interessante do que várias outras mídias, entendeu? Sim. Porque você tá falando pra um nicho específico, você tá comprando não só um espaço, mas tá comprando uma opinião também de alguém, uma opinião que, em tese, né, é pra ter uma credibilidade sobre aquilo. É, tudo que é pessoal é mais... Até quando a gente vai estudar história, se eu vou estudar história, sei lá, do Brasil, eu quero saber, entendeu? Do D. Pedro, da Marquesa... A gente quer uma fofoquinha. Eu quero uma fofoquinha. Eu quero a partir de uma coisa pessoal. Exato. As relações humanas são as coisas que mais vendem, no final das contas, né? Então, a gente tem um poder muito grande na nossa mão, assim, que tem que ser usado com responsabilidade, inclusive. Então, eu acho que... Demorei pra entender o poder da internet, o poder de estar ali falando aquilo que eu penso, mas acho que agora, mais do que nunca, tá muito segmentado já também, sabe? Que existe isso, que é uma profissão, que tem um entendimento. Eu acho também que existia muito... Cara, como qualquer profissão nova, na real, né? A gente não tem um teto, a gente não tem... Porque todas as coisas que... Você não pode valorar o produto de uma pessoa, porque é muito subjetivo. É, muito subjetivo. Do porquê que ela pode cobrar aquilo. Porque não é só número, não é só visualização, é o que ela representa, o que ela diz, o nisso que ela tá. É a tua vida inteira, é um pouco... Eu tenho a sensação de que a gente faz... Porque eu tô fazendo essa pergunta, porque no fundo, às vezes eu falo assim, caramba, eu sou atriz, será que eu sou menos atriz? Porque eu também sou comunicadora, porque eu também sou jornalista. Às vezes eu fico assim, será que eu tinha que ser mais discreta para que as pessoas acreditassem mais nas minhas pessoas? Mas eu gosto de me comunicar, e eu também sou atriz. E por que que não pode tudo? Mas sabia que isso é um problema de geração também? Porque a gente viu os nossos pais, ou os nossos avós, todo mundo, a ter um trabalho que eles eram especialistas em alguma coisa. Eles eram bons nisso. A minha mãe é cozinheira e confeiteira, e ela fez isso perfeitamente. Então, eu cresci com a ideia de que eu vou ser uma coisa e eu tenho que ser muito boa nessa coisa. É tipo o teste vocacional, escolhe um, vai pra sempre, vai pra lá. Vai pra sempre aquilo. E aí, de repente, a gente tem várias opções, a gente gosta de todas elas igualmente. Eu não posso escolher entre fazer podcast, entre apresentar e ser atriz e falar na internet. Não dá pra escolher uma coisa só. E aí, eu tenho a sensação de que, ah, então quer dizer que eu faço tudo mal feito? Nossa! Por isso que eu faço tudo? Você tá falando de mim, obrigada. Cara, todo mundo sente isso quando a gente... Ainda mais, de novo, assim, é impossível não fazer o recorte do machismo. Porque parece que se um homem faz tudo, é como ele dá conta. Nossa! Aí, se uma mulher faz tudo, ela não é focada. Aham, faz tudo mal feito. Faz tudo mal feito, ela faz tudo meio mais ou menos, só pra dizer que fez. Quando, na verdade, não. Tipo, somos boas em tudo que a gente faz e, ainda assim, a gente consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, enfim, acho que são processos que a gente vai entendendo, assim, com o tempo, sabe? De que não precisa escolher uma coisa só, você pode ser bom em várias coisas ou pode ser ruim em alguma delas e pode fazer também, porque é sobre isso, sabe? Mas quando você lançou o livro, eu me lembro que a Fernanda Young, que era uma grande amiga minha e que é uma das minhas maiores referências de vida, né? É um par que eu carregarei para sempre, tem até um bordadinho dela ali, porque ela dá uma sortezinha no cenário. Mas a Fernanda Young reclamava muito que ela não era valorizada como escritora porque ela gostava de botar batom vermelho, de posar pelada e não sei o que. E que as pessoas tendem a compartimentar. Ah, não. A autora tem que ter um figurino X e um comportamento X. E a mulher que posa pelada e quer botar um batom com um cabelão... Então, assim, quando você lançou o teu primeiro livro, que agora eu já sei que são dois, você falou assim, cara, agora eu estou me sentindo um pouquinho mais... Ou não, você não tinha essa... Você não achou que aquilo era um lugar que você seria mais respeitada por estar na literatura, para você não ter hierarquia? Cara, eu acho que foram dois processos diferentes do primeiro e do segundo livro, assim, eu fico... Eu sempre falo que o primeiro livro eu não terminei, eu abandonei, né? Porque chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, assim, por mim eu mudaria tudo, mas amanhã eu sei que eu vou mudar tudo de novo. E depois de amanhã eu sei que eu vou mudar tudo mais uma vez, então eu preciso largar isso agora. Isso é a vida da vida de quem escreve livro. Fala o título de novo, por favor, porque eu vou te dar o microfone aqui para você... Porque o título, gente, é muito maravilhoso. Do primeiro ou do segundo? Do primeiro. 23 motivos para não se apaixonar ou para amar ainda mais. Ah, é fofo, é fofo. Você trouxe ele aí? É um título muito bom, cara. Você trouxe isso. Gente. Então, e aí eu acho que o primeiro livro eu estava com muito medo, assim, porque é esse lugar do não se acreditar nada, né? Tipo, não me acredito, tipo, ah, você é atriz, ah, eu faço os personagens, né? Ah, mas você escreve meia dúzia de coisa, né? A gente fica meio pedindo desculpa, né? Cara, por ser mais de uma coisa, né? Nossa, e a gente trata o nosso trabalho como se fosse um grande hobby, sabe? Tipo, ah, eu faço os vídeos, eu... É... Porra, deu trabalho... Deu trabalho do cara. Como assim, sabe? Enfim, daí eu meio que ouvi muitas opiniões, assim, sabe? O que a editora falava, pensava, nossa, é verdade. Não, mas então corrija aqui em Taus. Então, tem um monte de próclise, um monte de mesóclise que eu penso, nossa, eu não uso isso, mas... Tá, mas é o correto. Vamos fazer o correto, assim. Então, eu acho que eu lancei com muito orgulho, do tipo, superei, mas ao mesmo tempo com muito medo daquilo, sabe? Das pessoas olharem e pensarem, minha filha, essa altura do campeonato, eu lancei com 24, eu acho, 23. Com 23, falando de amor, essas horas do campeonato não viveu nada. Que isso, tá louca? Pensei muito que ia acontecer isso. Aí agora, com os 28, que eu lancei o meu segundo livro, o Fim Pra Onde Vão Os Finais Felizes, que é sobre o término de relacionamento... Repete de novo o nome do segundo? Fim Pra Onde Vão Os Finais Felizes. Gente, você é muito boa de título. Fim Pra Onde Vão Os Finais Felizes, Gabi. Cara, eu também não sei. Escrevi um livro todinho sobre esse e não... E não tem resposta. Não tem resposta. E eu lembro que quando eu tava escrevendo esse, eu pensei, cara, isso aqui pode não fazer sentido pra mais ninguém no mundo. Mas é exatamente o que eu tô sentindo agora. E, assim, tem coisas que eu nem concordo mais no livro hoje, sabe? E eu tinha acabado de terminar um relacionamento, então eu... Durante todas as fases do meu término, aquela fase que você tá na bosta, a fase que você começa a ficar com raiva, a fase que você vai começando a achar graça, a fase que você entende do livramento, todas as fases que você vai entendendo, eu escrevi textos. Então, tem textos muito melodramáticos, tem textos meio engraçados já, tem textos meio analíticos mesmo, sobre o processo que eu tava vivendo. Você faz análise? Faço análise. Patrícia também. Eu tento não fazer, né? Porque isso aí, a gente já fica muito hiperado ali, inteirado nas informações, a gente fica maluca. Não que você esteja maluca. Não, mas eu sou, eu acho que tá tudo bem. Eu já sou, eu já tô... Eu tento não fazer tanto pra me enlouquecer. É, talvez você não precise, né? É, não. Então, o segundo livro eu encarei mais como um... Acho que tô encontrando a minha voz e já me senti mais à vontade pra falar, sou escritora. Esse livro aqui faz sentido. Dá um medo, né? Eu acho que eu falo que eu sou escritora de dois anos pra cá. Então, é meio desesperador, porque eu fico pensando... Quando eu lancei o primeiro livro, eu pensava, quando eu tiver meu segundo livro, acho que eu vou tá mais... Vou me sentir escritora. Aí, agora que eu lancei o segundo, eu penso, o dia que eu estiver na Academia Brasileira de Letras... Sabe? Tipo assim, você sempre vai aumentando o negócio de um jeito. Que daqui a pouco é... Bom, se eu tiver um prêmio Jabuti, eu acho que eu vou me considerar... Entende? Você sempre vai aumentando a sua regra, assim. Então, eu acho que... Cara, eu sou... Tem uma frase de uma tia minha maravilhosa, que é... Eu queria voltar no passado. Ela me contou isso uma vez, um dia, na casa dela, assim. Enfim, minha tia é maravilhosa. E ela falou, eu queria voltar no passado e dar um abraço no meu eu de antes, porque agora eu admiro tanto ela. Porque ela era muito... E eu me achava feia, me achava burra, me achava um monte de coisa, que hoje em dia eu penso, nossa, eu só era uma menina. E aí eu fico pensando, cara, quando eu tiver os meus 60, eu vou olhar pra mim com os meus 28 e pensar, nossa, essa menina fez muita coisa. Sabe? Com o que tinha. Então, como é que eu não vou ter orgulho de mim hoje também? Vou demorar tudo isso pra olhar pra trás e pensar, nossa, eu era uma boa pessoa. Então, sou escritora. Assim, difícil falar, mas sou escritora. É, escritora, atriz, criadora de conteúdo. E você tem algum momento da sua vida que a garota de 28 gostaria de dar uma abraçadinha? Nossa, em vários momentos. Às vezes eu olho as minhas fotos, não sei se vocês já passaram por essa fase, assim, mas eu moro em São Paulo há dois anos. Então, quando eu vou pra Floripa, pra casa da minha mãe e do meu irmão, a gente vai vendo, sabe? Parece, assim, uma grande nostalgia, essa só nostalgia. E aí, esses dias eu peguei uma... Minha autoestima não é das melhores, né? E quando eu era mais nova, pior ainda, né? Que sofria muito bullying também, aquele rolê inteiro. E aí, eu tava vendo as fotos, as minhas fotos da formatura da oitava série, assim. Tinha 14 anos, um cabelão enorme, assim, e tudo mais. E eu olhava pra aquela menina... Peraí, 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 peraí. Fala com aquela menina, fala, fala com aquela menina. E eu olhava e eu pensava assim, cara, eu era bonita. Assim, não era uma modelo, né, da Victoria's Secret e tal, mas... Sabe quando você consegue se olhar de fora? A menina tá ali na câmera 3, tá? Tá, Gabi? Você era bonita, Gabi, de 14 anos. Parabéns, você fez o seu melhor. E isso é muito doido, porque eu olhei pra mim como se não fosse eu. E tipo, cara, que legal, sabe? E aí eu acho que eu não quero mais ter essa sensação, assim, de novo na minha vida. De olhar pra trás e pensar, ah, eu poderia ter me acolhido mais, ter sido mais querida comigo. Gente, eu acho muito louco você falar que você não tem autoestima. Porque, assim, eu tô te achando assim, gente. Eu tô aqui nessa mesa falando, caramba, eu vou sugar muito essas duas mulheres. Eu vou me aproveitar muito desse... Porque não tem nada mais valioso do que o tempo. E o tempo que vocês estão dando aqui hoje pra mim... Olha, eu já, já me emociono. E pras pessoas que estão assistindo, assim, esse tempo a gente não tem outro. A gente não... É o que a gente tem de mais importante. Então, assim, é... Outro dia, um amigo meu falou assim, Maria, eu me relaciono com você, a gente é amigo por interesse. E eu amo quando alguém... Gente, é igual a coisa de ambição, a gente ressignificar as palavras. Sim. Interesse é lindo. É. Tipo, eu tô aqui, chamei vocês por interesse. Claro. Porque eu tenho interesse no que vocês falam. Porque eu tenho interesse nas mulheres que vocês são. E, cara, isso assim, a gente pode falar... Só pode falar do que a gente passa. E o que a gente passa vai que ajuda uma galera. Porque é o que você falou. Todo mundo é muito parecido. A gente passa por desilusões amorosas, a gente separa, a gente... Eu, inclusive, eu queria propor, que eu não tenho nada a ver com política, mas eu queria propor uma lei que eu acho que, assim, depois de 10 anos de casamento, a pessoa tem que começar a pagar um imposto. Porque passa a ser uma coisa meio anti-higiene. Assim, cara... Não, mantendo o espaço, assim, tem o pessoal, Tony Ramos, Lidiane, enfim, tem umas pessoas que estão casadas pra sempre, a vida inteira. Mas, cara, como é difícil, né? E tem essa lenda dos nossos avós eram mais... Não, os nossos avós não se separavam. Nossa, gente, eu não sei de um relacionamento de uma avó e um avô que não foi abusivo em determinado momento, assim. Tipo, eu não conheço, deve ter, obviamente. Mas os meus avós foram casos seríssimos. Os avós dos meus amigos, casos seríssimos. Então, também, muito complexo, né? A gente idealiza muito, também, as coisas que já foram, né? As coisas que a gente não tá vivendo. É, ai, antigamente era melhor, antigamente... Eu, olhando vocês, eu falo, gente, antigamente era muito pior. Eu li muito isso. Nossa, antigamente, relacionamentos duravam tanto, os casamentos eram pra sempre. Eu li muito isso, né? Depois da minha separação, muita gente falando. Entenda, eu vi uma matéria. Entenda o porquê que tem tido tantas separações nos últimos anos. E a minha percepção é que as mulheres estão entendendo o local delas. Assim são as mulheres, ponto. Porque antigamente, assim, pelo menos na minha família, né? A minha avó tinha que aceitar os 377 chifres por mês do meu avô, porque era ele que botava comida dentro de casa. Então, se não fosse ele, ia ser quem? Então, hoje em dia, as mulheres são cada vez mais independentes, graças a Deus. É, porque precisa ter grana pra separar, né? É caro. É caro. Por que casar é barato e separar é caro, né? Ai, que ódio. É, complexo. Casar é barato? Casar é barachinha, é um documentozinho bobo. Coisa boba? Coisa bobinha. Depende do casamento, né? Tem o pessoal que casa dando aquela investida, mas, assim... O papel em si? É, o papel é barato. Você pôr a casa coletivamente e não vi. Agora, se... Mulheres. Sim, caríssimo, gente. Pra qual câmera que é pra cá? Peraí, 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 peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Mulheres. Não casem com comunhão de bens. Tá? Você pode amar muito a pessoa, mas amanhã... É. Ela pode acordar num surto de Kanye West. E simplesmente querer ir embora. E se você é uma mulher linda, maravilhosa, independente, com dinheiro, não divida seu dinheiro com macho. Aí, ó. Tá bom? Pelo contrário. Pegue o dinheiro dele. Brincadeira, tô brincando. Conselho 10 de 10. Conselhinha que... Cara, concordo 100% com isso. Poxa, não. E hoje, na internet, não sei se vocês acompanham muito isso, né? Tá uma febre das meninas. Ai, eu quero um velho rico pra me bancar. Eu quero um homem rico pra me sustentar. É muito bom você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente do seu lado. Óbvio que você não vai passar perrengue pra comprar uma coxinha e dividir a conta com a pessoa. Isso é muito bom. Mas você já parou pra pensar se você vive em função da pessoa, sendo sustentada pela pessoa. E a pessoa simplesmente vacila contigo, te deixa na merda, e você quer sair do relacionamento, mas você vai voltar pra casa da tua mãe? Vai fazer o quê? É. Com a mão na frente e a outra atrás? Total. Só com a folha tampando os órgãos. Gente, você é muito engraçada. Em algum momento você tava falando sério e você não foi levada a sério? Porque, tipo, você tá falando coisas aqui seríssimas e importantíssimas, só que eu tô o tempo inteiro com vontade de rir, Patrícia. O tempo todo. Não, eu na camarinha, a Gabi mesmo. Cara, você não fala sério em momento nenhum. Eu falei, não, mas eu tô falando sério. Eu tava falando sério. E ela, você não fala sério, eu falo. Mas eu falo sério. E eu choro também. Ninguém acredita quando eu choro, porque eu não sei chorar. Amiga, você é brigando, deve ser muito engraçado. Eu sei forçar, né? Ai, eu já quero partir pra agressão física. Mas, assim, até mesmo no meio da minha família. Às vezes eu me emociono, começo a chorar. Patrícia, para de fingir. Eu fico, gente, é verdade. Mas ninguém acredita. É engraçado essa coisa de jeito, né? Porque, às vezes, meus filhos, eu falo assim, gente, olha só, essa água aqui, esse copo não tá, não sei o quê. Aí eles falam assim, mãe, por que você tá brigando? E eu falo, não, gente. Eu só tô falando que... Eu também sou assim. Mas eu sou enfática. Eu também sou assim, é. Então, assim, não é que eu tô... É engraçado, né? Assim, porque são jeitos. E a gente, às vezes, tem que ficar assim, porque eu tô, realmente, toda hora tô com vontade de rir aqui. Para com isso. Eu não me acho engraçada, pra ser bem sincera com você. Ai, como não, gente. Você fritando um ovo é maravilhoso, gente? Não, eu não me acho engraçada. Sete da manhã, a pessoa fazendo um ovo é maravilhoso. É porque eu sou muito enérgica. Porque eu era muito preguiçosa. Eu acordava, assim, com ódio. Eu já acordava contando as horas pra dormir de novo. Então, depois que eu comecei a ficar... E ficava amiga dos professores, que eu tive essa informação na minha pesquisa, tá? Pra passar de série, claro. Porque eu ficava de recuperação todos os anos. Só de matemática. É de matemática, você não conseguiu. Gente, sempre. Cinco anos em seguida de recuperação. A média era cinco. Professor Júnior. Professor Júnior. Olha, professor Júnior, onde eu estou hoje... Do que adiantou você me botar de recuperação? Adiantou de nada. Professor Júnior, ela está aqui no Paroímpa. Tá vendo? Olha a matemática aqui. Do que adiantou. Desculpa. Um beijo, professor Daniele. Obrigada por ter sido minha amiga, por tantos anos e me passado em literatura. Então, assim... Era isso. Eu sempre fui essa pessoa, entendeu? Mas eu tenho meus defeitos. O meu maior defeito é ser muito seca e muito direta. Ai, fala seus defeitos. É só esse. Não, por favor, por favor. Eu sou muito seca. É que eu sou muito intensa. Então, se eu gosto de uma coisa, eu gosto muito. Entendi. Entendeu? Muito. Eu tive um encontro agora com uma pessoa... Um amigo, né? Um amigo mesmo, um amigo. É, que é isso que a gente tem com amigo. E ele me perguntou isso. Qual que é o seu maior defeito? Eu falei, eu sou muito seca. Então, você pode estar aqui me fazendo a declaração de amor que eu vou falar. Qualquer pessoa no seu lugar faria o mesmo, porque eu sou maravilhosa. Então, é só isso mesmo. Eu não sou tão carinhosa. Minhas amigas mandam mensagem pra mim o tempo inteiro. Eu fico, gente, vai caçar o que fazer. Eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho a vida de vocês. Vocês acham que falar de defeito talvez faça parte dessa responsabilidade? Ah, com certeza. Porque, por exemplo, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre coisas que eu já passei, tipo, de ter ficado deprimida ou de... Porque eu tive uma super depressão com 16 anos e eu e meus pais eram contra a psicanálise e eu fiquei boa em grupo de oração da igreja. E que é uma coisa que ninguém imagina, né? Porque eu não sou uma pessoa religiosa e tal, mas foi pra mim muito importante a coisa de cantar, né? E eu sempre falo assim, cara, as vezes eu fico triste, as vezes eu fico angustiada, as vezes eu fico com problema de autoestima. Porque eu acho que, as vezes, os nossos defeitos também podem ser inspiradores. No sentido de que, cara, eu não sou perfeita. Você tá me vendo aqui? Eu fiquei duas horas, entendeu? Maquiando, mas não é assim. Vocês têm um pouco isso no conteúdo de vocês, assim? Não só falar como vocês são incríveis, mas falar também que, às vezes, vocês erram? Ah, eu tenho. Eu deixo bem claro que o meu defeito é ser barraqueira e muito seca. Dá pra ver, já respondendo as perguntas, é uma coisa maravilhosa. Ai, gente, eu sou muito barraqueira. Nossa, eu preciso melhorar. E depois que eu fiquei famosa, né? Piorou. Quando você sacou que você ficou famosa? Quando passou a pandemia, né? Porque tudo aconteceu na minha vida na pandemia. Até então, era só em casa, celular, aquela coisa e ponto. Aí, passou a pandemia, né? Lockdown. Foi liberado os shoppings, etc. E aí, eu fui ao shopping da minha cidade. Na época, eu morava na Baixada Fluminense ainda. Eu morava em Nova Iguaçu. Nossa, e aí eu fui no shopping. Tem gente que reclama, que é famosa. Eu amo, gente. Eu adoro também. Quando alguém me reconhece. Eu adoro. Porque se a pessoa que reclama, tem vontade de falar assim, amor. Então, fica dentro de casa. Muita profissão. Eu, hein? Vai reclamar. As pessoas me reconhecem. E assim, por eu ter um conteúdo muito real life, as pessoas se aproximam muito de mim e elas criam na cabeça delas uma intimidade absurda. Esses dias, eu estava no shopping. Aí, eu estava com um decote assim. A moça chegou. Ah, eu amo você. Adoro suas fotos, seus vídeos e tal. E o meu sonho é ter o seu peito. E ela pegou no meu peito assim. O meu sonho é ter o seu peito. E eu, assim, no meio do shopping, ela balançando meu peito e eu. E a senhora, pelo amor de Deus. E ela, ah, eu sempre fico olhando o seu peito nos vídeos. E eu, obrigada. E aí, é isso. Na cabeça dela, eu sou muito amiga dela. Porque ela me assiste todos os dias. Mas você não acha que está meio no pacote? Claro que algumas pessoas se excedem. Mas você não acha que está meio no pacote? Tá, é o ônus da fama, né? Da vida pública. Mas eu gosto, eu acho. Eu gosto também. Não dela pegar no meu peito, pelo amor de Deus. Sim. Mas desse carinho das pessoas. E você, Gabi? Como é que você sacou que você tinha virado uma popstar? Cara, sabia que eu... Eu não sei. Eu sempre tive essa decisão, assim, de que ser muito, muito famoso na internet também é um pouco ser rica no banco imobiliário, assim, sabe? Você tem e você não tem, assim, sabe? Você tem e você não tem. E aí, é meio engraçado. Assim, tipo, às vezes você vai tirar foto com alguém. Não sei se eu consigo, às vezes, com o Jake Patti. Mas a pessoa fala, tipo, Ai, quero muito tirar uma foto com você. Aí, tem um amigo do lado. Quem é? Nossa, muito! Gente, assim, ó. Muito, muito. Fica uma dica super legal pra vocês, tá, gente? Se você não sabe quem é, só passa. Pergunta depois. Não precisa perguntar na hora. Porque a gente fica assim, ó. A gente fica, caramba, que merda. Eu não sou nada. Eu falo BBB 2007. Isso aí. Você inventa, você inventa, você inventa? Eu invento. Eu era piquita. Eu invento o nome. Eu invento qualquer coisa. Eu não, eu era paquita. Gabizinha piquita. Eu falo qualquer coisa, assim. Aí a pessoa fica, tipo, Ah, tá. E depois a outra pessoa explica sobre isso. Nossa, isso acontece muito. As pessoas me confundem muito, né? Sabe que a gente conhece, mas às vezes não sabe da onde. Tirou do contexto, né? Esses dias eu tava no aeroporto e aí veio três idosas tirar foto comigo. Eu falei, cara, não é possível que essas senhoras me assistam na internet, assim. Não é o perfil delas me assistir, assim. Ah, as senhoras. Nossa, você é muito bonita pessoalmente, não sei o que. Aí eu, ah, obrigada. Aí elas, no final, você arrasou na novela Vai na Fé. Eu adorei sua participação, Xero Menezes. Obrigada. Aí eu, Xero Menezes, como assim? Aí eu, tá, obrigada. Tchau. Não sei o que elas fizeram com essa foto. Tomara que elas não tenham postado e marcado a Xero. Mas olha só, que maravilha. Foi relacionada a Xero Menezes e a Vai na Fé. Coisas maravilhosas, né? Coisas incríveis, mas... Imagina se relacionar pessoas que você não admira, em projetos que você não admira, é pior, entendeu? Pra você ter noção, a Xero Menezes. Falei, nossa... Gente, olha só. Tem um joguinho aqui do Paroímpa, que eu queria saber... Jogo rápido, assim. Pra... Tipo, momento Marília Gabriela, tá? Tá. Do Paroímpa. Assuntos que vocês curtem falar publicamente e assuntos que vocês evitam. Feminismo. Curto. Curto também. Aborto. Nunca falei sobre, mas não teria problema. É, nunca falei. Gente, elas são as convidadas. Racismo. Curto. Tem que falar. Economia. Não curto. Cara, depende de qual lugar. O racismo, falo, no meu lugar de falo, obviamente. Economia, eu tô pensando. Eu sou a pessoa menos econômica que eu conheço. Então, eu não sei dizer se eu falaria. Então, realmente, não dá dica nenhuma. É. Nath Finanças. A gente vai ser demandando. Deixa isso aí pra ela. A gente manda um beijo para a Nath Finanças, tá? Geopolítica. Não. Realmente, geopolítica. Não. Religião. Não. Ah, falo sobre a minha e é isso. Já falei muito, hoje em dia eu tô traumatizada. Crise energética. Putz. Crise climática. Ah, a gente dá o espetáculo de sustentabilidade quando dá, assim, né? Mas, assim, eu falo muito aquilo que eu sei. Que você sabe falar. E que o público gosta, assim, que acha que é o nosso perfil, né? Entendi. Você, tipo, pensa nisso, né? Eu penso. Às vezes eu tenho vontade de falar. Nas publis também, né? Nas publis. Com certeza. Tipo, não vou me posicionar tanto aqui porque, às vezes, também tem isso. Não, não é nem isso. Eu falo o que eu quero, mas... E se a marca quiser me contratar, né? E se não quiser, aí... Quem tá perdendo é ela. Mas, eu penso assim. Eu vou falar o que eu quero, o que eu acho interessante e o que eu acho que a galera quer ouvir. Ponto. É que eu acho que o problema da internet é as pessoas que estão querendo falar sobre tudo mesmo, sabe? Tipo, surgiu um negócio. Gente, tudólogo. É isso. Cara, esses dias eu vi uma pessoa que, tipo, não sabe nada da história do mundo e ela falando sobre a guerra da Ucrânia. E eu, tipo, moça, mas aí tirou a informação da onde? Gente, e o negócio de dia D? Eu fico desesperada. Dia da gestante. Dia do copo. Dia do microfone de podcast. Dia do biombo. Dia do porta-retrato. Dia da caneca. E aí, as pessoas... Eu fico assim, gente, eu vou... Tem dia de tudo, gente? Que isso? É isso. E eu não falo de nada, de nenhuma polêmica, assim, sabe? Tipo, ah, e tal pessoa falou tal coisa. Pô, o que que eu vou falar que tal pessoa falou tal coisa? É, as pessoas querem o nosso posicionamento pra tudo. Eu não vou posicionar sobre tudo que eu não sei. Mas teve um casal que se separou e tal, e eu sou super fã da mulher que era desse casal. Patrícia, você não vai se posicionar sobre o relacionamento da fulana e tal que terminou. Eu falei, gente, vamos posicionar... É a vida dela, eu vou falar o quê? A favor de quem? Vou falar o quê? Não que ela passou por um relacionamento assim, 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 que é parecido com o seu. Eu falo, gente, eu vou falar, olha, meus sentimentos pra fulana que acabou de se separar e... Aí, se ela quiser fazer um churrasco aqui na minha casa, muito bem-vindo, vou falar o quê? É, gente, gente. Até porque, muitas vezes, é um pouco pra si, né? E não tanto pro outro. Eu, às vezes, me incomodo quando, tipo, tem uma polêmica. Eu, às vezes, até me meto. Mas eu falo assim, cara, qual é a maneira que eu tenho de contribuir? Talvez seja botar uma foto dela gata num negócio... Em vez de falar sobre o assunto. Porque aí eu estou indiretamente, né, dando a mão pra essa pessoa e dizendo que eu tô com essa pessoa. É isso. Sem ficar reforçando uma parada que talvez seja dolorido pra ela ler de novo, sabe? Exatamente. Acho que tem assuntos e assuntos, tipo, cenário político que a gente tava, por exemplo. A gente tinha que se posicionar também, não dava pra ficar inzentão. Sim, sim, sim. Aí a questão, uma mina sofreu algum abuso. Aí tem que apoiar e falar sobre esse, né, nas nossas palavras, enfim. Ou fazer um testão sobre alguma coisa que você viveu, alguma coisa que colabore pra aquela discussão. Agora, eu sinto que as pessoas têm uma necessidade de falar sobre tudo que tá acontecendo na internet. É o famoso tudólogo, né? Tudólogo. E, tipo assim, não vou falar sobre tudo porque eu não sei sobre tudo. Eu vou falar sobre aquilo que eu sei e aquilo que faz sentido. Como a gente dizia, não sei, né? Então, esses dias numa caixinha de perguntas... Uma liberdade, gente, não sei, não sei. Não sei sobre isso. Esses dias numa caixinha de perguntas falaram, o que você acha sobre relacionamento poligâmico? E eu, porra, eu não tenho. Então, o que eu vou falar? Tipo, gente, acho que super legal. Gente, não acho super legal. É tipo, se faz sentido pra você, faça. Se não faz sentido, não faça. Sabe umas coisas assim? É. Não dá pra gente ter opinião sobre tudo. Eu também não sei muito falar de relacionamento poligâmico. Mas eu me sinto menos. Às vezes tem umas coisas que estão muito na moda e que você fala assim, caraca, como é que eu não... Eu sou muito antiquada, né? Nossa. Eu tô muito nesse momento. Eu falo, gente, como que eu não sei falar disso? Como que eu não... Como que eu ainda não entrei nesse rolê? Porque talvez ainda não consiga nessa encarnação. A pessoa que bate bola não é só prolixa, né, gente? Já falamos de crise climática. Reencarnação. Ah, falaria. Mas também não sei se eu teria algum assunto pra você. É, eu não tenho... Eu não imagino, gente. Vamos falar aqui sobre reencarnação agora. É. Eu não imagino de coração. Fazer um rio, né? Eu chegando no meu feed falando sobre esse assunto. Vida extraterrestre. Cara, eu sou... Mesma coisa. Eu não imagino, gente. Então. Vocês já viram aquele desenho sobre... Sabe? Pauta LGBTQIA+. Tem mais umas outras letras que eu... QI. A-P-N+. Pra mim, tá no mesmo lugar do racismo. Eu falo, mas sabendo do meu recorte, né? É. Igualmente. Eu também. Astrologia. Essa daqui não sabe nem. Eu só sabe que ela é capricórnio. Ai, adoro fingir que eu entendo. Gosto de trabalhar. Só isso que eu sei. Eu tô amando que tem alguma coisa que essa menina não sabe, né, gente? Ai, gente. Tá me fazendo muito bem. Ela não sabe nada de astrologia. Nada. Ai, eu adoro fingir que eu entendo de astrologia. Meu hobby. Qual que é meu mapa astral aqui? Lê meu mapa. É que eu não tenho nada a ver com astrologia. Se tu me falar pelo menos dois ou três planetas. Tem uma linha da mão que tem uma coisa da constelação e uma capra da morniana. Eu vi um negócio assim, que a mão tem um negócio de constelação, que a linha do sistema sombato... Isso foi um sonho. Será que não? Eu vi na internet. Gente, tá. Mercúrio tá retrógrado. Tá só pra avisar pra vocês. O que que é isso? Ah, não sei. Brigas de casais famosos. Brigas de casais famosos. Zero casas de família, não. Não se metem, não se metem. Drogas. Ah, uma coisa ou outra. Silêncio. Vida sexual alheia. Vida sexual alheia. Vida sexual alheia. Não fala. Eu não. Vida sexual de vocês mesmas. Vida sexual de vocês. Ai, dá até uma depressão, gente. Obrigatoriedade do pimentão no molho à campanha. O que que vocês acham? Não, tira isso, pelo amor de Deus. Não pode. A molho à campanha pra mim já me pega. É vinagrete, né? Que fala, não? Aqui no Rio é a molho à campanha. É que tem vinagrete também. Tá. Coentro também é uma questão. Adoro coentro. Que delícia. Eu amo coentro. Nossa, super a favor do coentro. Coentro e alho. Nossa, de três pessoas. Gente, que isso. Cara, coentro e alho, por favor. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas se dividem entre... Enfim, mas a gente ao mesmo tempo, né? Vamos ter que respeitar o pessoal que não gosta de coentro. A transferência do Neymar para os... Da Arábia. Então é isso. É, gente. Fofocas de celebridades. Nada. Ah, gente. Vocês são... Vocês não são fofoquinhas, gente? Eu tenho pavor de... Não, assim. A gente assiste, acompanha, né? Aparece no feed, mas comentar, não. Ah, mas eu tenho um pouco de preguiça porque a internet, de vez ou outra, ela fica monotemática. Acontece o negócio, daí vira só... Todo mundo está falando sobre a mesma coisa. Aí vai te dando ranço do assunto. Cultura do cancelamento? Ah, eu falo sobre... Cara, eu falo sobre porque eu já fui cancelada algumas vezes. Ah, eu também. Eu acho que sim. Ah, legal. Mas assim... Por que, gente? Você quer saber? Ah, então tá. Não vai vazar nenhum áudio aqui não, né? Aquela brincadeira. Não, não, gente. Não, é. Eu tive esse cancelamento nichado, né? Por fãs de reality show por conta de um áudio que vazou. De eu falar na verdade? Brincadeira. Mas foi isso, esse áudio. E também quando eu me separei. Eu fui semi-cancelada pelas pessoas. Ah, para. Sério. É, o machismo estrutural, né? Brasil. Brasil, mas eu fui bastante criticada. Bastante mesmo. As pessoas falaram que eu era o pivô da minha separação porque eu era famosa e a fama tinha subido a minha cabeça e eu estava me tornando uma pessoa completamente ambiciosa e a Globo me fez uma lavagem cerebral e que não sei o que. As pessoas falavam bastante isso. De 30 mil comentários que teve na minha publicação, né? Minha nota oficial, 29.999 eram as pessoas me criticando. E ninguém falando sobre o meu antigo companheiro. Só falando sobre mim. Caramba! É. Que loucura. É isso, né? Brasil, sendo uma mulher. É sempre assim, né? E você, Gabi? Por que você foi cancelada? Ah, eu tenho... Como o Rob fala mal de homem, né? E o homem fica puxado. E aí os homens te cancelaram? Foi. Tem que estudar. Ai, me cancelaram também. Os homens me cancelaram também. Mas você me cancela com frequência? Sim, porque uma seguidora me mandou pra mim na caixinha de perguntas. Ai, tô sofrendo. Que não sei o que que meu ex me largou. Aí eu falei, poxa, você tá sofrendo por esse homem feio, pobre, calvo. E aí os calvos fizeram a rebelião. Gente, eu vi isso, eu vi. É muito bom, muito bom, muito bom. Eles fizeram uma rebel... Gente, eu não tenho nada contra calvo. Meu pai também é. Mas assim, eles fizeram uma rebelião. É a missão, né? Eles fizeram uma rebelião nos comentários. Que vocês são interesseiras, que não sei o quê. Que mulher toda mercenária. Eu falei, meu querido, se você tá duro, você fica dentro da sua casa solteiro. Se você quer ter mulher, você tem que ter dinheiro. Pelo menos levar pra comer o açaí. Não, e as pessoas também não entendem que a gente... Que é uma piada. Poxa, é tudo brincadeira. Que tem entretenimento. É, tudo meio brincadeira. É tudo brincadeira, gente. Não é nada de verdade. Dependendo é brincadeira, dependendo é... Dependendo do dia, dependendo se é primavera, dependendo se é passe. É tudo brincadeira, desde que isso se torne uma verdade pra você. É. O meu era, inclusive, assim, bem explicado que era uma brincadeira. Porque é um trecho de um stand-up. Ah, mentira. De um texto que eu fiz. Foi e, tipo... Você falava o quê? Ah, era uma brincadeira. Falando que, tipo... Ah, todo mundo fica zoando que tem poucas mulheres. E que mulheres não são engraçadas. Tem poucas mulheres no humor. Mas é porque o homem ri de qualquer coisa. Não era piada. Tipo assim, era uma coisa muito de boa. E aí, eu citei o grande rei dos caras... Do humor. Sem noção. Não. Não é nem do humor. Mas eu falei, tipo... Ah, os caras riem desse cara, que é uma piada. Não sei o quê. E é um nome muito específico, assim, de uma galera muito X, sabe? Uma galera Red Peel e tal. Sim. Então, eu mexi também no Vespero, sabe? E aí, deu mais de 4 milhões de visualizações. E aí, tinha, tipo, uns 12 mil comentários dos homens se doendo. Mas foi ótimo que eles marcavam os amigos dele pra ele se doer também. Engajou. 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 É, pois. Será que isso existe? A gente... Será que... Não sei de quem é essa frase. Mas não existe má fama? Só existe fama? Será que... Ou não? É que eu acho que a gente se apega muito à quantidade, né? Tipo, nossa, 12 mil comentários. Mas tem que ver a qualidade disso. Tipo, quem tá discordando de ti? É alguém que você queria que concordasse contigo? Porque tem gente que eu até gosto de irritar, sabe? Quando vem alguém, assim, que, tipo, é muito escroto e eu vejo que essa pessoa tá discordando de mim, eu penso... Hum, estou no caminho certo. É pra você discordar mesmo. Preocupando seria se você estivesse concordando comigo. É porque também não tem uma coisa assim... Não é seguidores e publis a qualquer custo, né? Também. A gente quer... De forma alguma. Falar pra pessoas e sobre marcas que a gente acredita, né? Que façam sentido. Porque a gente tá... Isso não tá atrelado a um canal de televisão. É a gente. É a nossa vida. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tá pensando... É claro que a gente quer crescer, ter seguidor e ter marcas do nosso lado. Mas é tão mais legal quando a gente fala assim... Cara, eu tô aqui de verdade falando que eu acredito nisso aqui que eu tô vendendo. Cara, posso falar uma coisa sobre isso? Várias coisas. Que eu tava... Eu entrei nessa pira sobre números e visualizações e tudo mais. Tipo, exatamente essa pira. E aí, eu fui conversar com o Léo, que é meu diretor há anos já. Há mais de 10 anos, assim. E aí, eu tava falando com ele, desabafando o almoço. Que era pra ser um almoço que durou 3 horas, sabe? E eu falando pra ele... Não, porque não tem sucesso. Eu não sei mais o que. Ele... Cara, mas o que é sucesso pra ti? E foi na mesma semana que mandaram a mensagem pra vir no podcast. E ele falou, tipo... Você tá indo no podcast de uma pessoa que é uma referência pra ti, é uma das tuas ídolas, e essa pessoa te chamou pra você ir lá e falar coisas que ela acha que é importante que você fale. Isso não é sucesso pra ti? Você prefere isso ou você prefere ter... Não sei quantos milhões de visualizações no lugar? Porque o sucesso não é um lugar que se chega, né? São vários lugares que você pode estar... Inclusive, sucesso vem de sucedido, né? A gente tem uma ideia, às vezes, de sucesso que é um pouco estreita, né? Porque, às vezes, você é um super professor. Você mudou a vida de milhares de pessoas com tudo que você ensinou. E você não é uma pessoa bem-sucedida? É. É muito louco isso, né? A gente tem uma régua muito grande, assim. Então, eu acho que tem várias coisas que acontecem na nossa vida que, se a gente parar pra pensar, é o auge. É um dos auge, sabe? Sim. E a gente não dá valor até que passe. E você pensa, nossa, aquele dia lá eu fiz isso, que era meu sonho. Sabe quando você conta alguma coisa pra alguém? Tipo, ah, o que você fez no último ano? E aí você conta várias paradas e você pensa, nossa, caraca, eu fiz tudo isso. Verdade, verdade. Isso acontece muito comigo, assim. De vez em quando dá um pane, assim, na minha cabeça. Quando me perguntam, ah, qual que é o seu sonho? Aí eu fico assim, é, hoje eu já mudei a realidade da minha família. Eu, com 23 anos, já mudei a realidade da minha família. Conquistei as minhas coisas, minha independência, meu trabalho tá em ascensão. Meu sonho é continuar viva pra continuar desfrutando daquilo que eu tô plantando e colhendo. É isso. Porque tem muita gente que idealiza sonho como bem material, né? Ah, meu sonho é ter uma casa, meu sonho é fazer a viagem tal, meu sonho é ter o carro tal. Não, meu sonho é continuar viva e com saúde pra continuar trabalhando e fazendo aquilo que eu amo, ponto. Sim. É só isso pra mim. Vocês ficam, em algum momento, vocês criam muito conteúdo, né? Assim, e às vezes eu fico com a sensação, e eu também, né, muito menos que vocês, mas eu fico, assim, muito querendo me comunicar e fico querendo postar alguma coisa todo dia e tal. E às vezes eu falo, caramba, eu preciso de silêncio. Eu preciso de solidão e de silêncio pra voltar e saber o que eu quero dizer, o que que, né, é... Vocês se permitem isso? E direto. Ai. Sério? Tá até um cansaço. Nossa, às vezes me dá um surto, assim, e eu fico uma semana sem postar aí as pessoas fazendo protesto no meu direct. Cadê você? Como você se sente no direito de você sumir desse jeito e deixar a gente aqui? E eu sinto como se eu fosse mãe, como se todos eles fossem amamentados por mim ainda. E as pessoas cobram. Você se permite ficar uma semana fora, Patrícia? Me permito muita coisa. O quê? Quando não tem trabalho? Nossa, fico muito. É porque as pessoas, elas... Você quer ser minha coach? Eu quero. Ai, gente. Na parceria, no arroba. Tá bom. É porque, assim... Na permuta. Na permuta, tudo no arroba. Cara, no arroba. Porque, pelo menos no meu nicho, né, que eu que trabalho muito com entretenimento, conteúdo de humor, né, assim, segundo as pessoas, elas pedem muito vídeo, assim, vídeo matinal, por exemplo, porque eu acordo muito animada. Então, eu coloco lá a caixa de som. Você acorda animada? Muita coisa. Eu acordo muito animada. E se eu acordar depois das oito, parece que meu dia não rende. Eu sempre acordo muito cedo. Então, eu fico no relógio contando até dar oito horas pra eu poder ligar o som e meus vizinhos não reclamarem se chegar a multa no meu prédio. E aí, deu oito horas, eu vou lá, pego minha caixa de som e começo. E danço daqui, danço de lá, tomo meu pré-treino, vou pra academia, faço as minhas coisas. E aí, eu posto isso. As pessoas ficam, cara, se não tiver o seu vídeo diário, o meu dia não acontece. Eu preciso do seu vídeo, eu preciso do seu bom dia, eu preciso ver a cara da Zoe. Se não... E aí, quando eu sumo, elas ficam em abstinência, igual droga. As pessoas ficam me cobrando. E eu sinto essa responsabilidade, sabe? Aí, meu máximo é ficar uma semana fora. Entendi. Só de uma semana, eles já vão atrás de mim. Você fala, cara, eu tô... Vai na minha casa. É ex-responsável pelas pessoas que você cativa, né? Isso, isso. O velho pequeno príncipe. Você, Gário? Cara, eu também me permito, porque eu acho que os roteiros, os textos, todas as coisas que a gente faz, os vídeos de humor, qualquer coisa, eles são... Eles acontecem na pausa, no meio do caminho, sabe? Tipo, você não tem uma grande ideia dentro de um escritório fechado. Você tem uma grande ideia andando no parque e vendo uma coisa que você não tinha visto. Ou você tem uma grande ideia lavando a louça na sua casa e ouvindo uma música. São nesses momentos que você tem grandes ideias. E aí, o nosso trabalho é muito pautado em viver experiências, tirar coisas dessas experiências e aí transmitir essa experiência, sabe? Pras pessoas. Então, a gente precisa viver coisas, né? A gente precisa viver coisas diferentes. Precisa ir pra lugares diferentes. Precisa ficar sem fazer nada. E, às vezes, coisas comuns também, né? Coisas comuns. Tu vai, fica assim, às vezes, com um esquema de pessoas que ajudam a gente, parceiros, tal, não sei o que, que é super importante. Mas, às vezes, você precisa dar aquele telefonema pra cancelar algum serviço que você vai ficar ouvindo aquela musiquinha 10 minutos. E aí, você tem um insight. Isso é muito louco. E eu nem falo, tipo, ah, nossa, eu preciso hoje pular de paraquedas e amanhã viajar pra Rússia pra ter uma grande ideia. Não, é tipo, ah, eu vou tomar um vinho com um amigo meu que terminou um relacionamento. E aí, ele vai lá e fala várias palavras pra mim que eu fico, uou, eu nunca tinha ouvido isso dessa maneira. Ou, então, às vezes, meus amigos são muito bons nisso, assim, eles soltam umas frases que eu penso, mano, isso dá um roteiro. O meu bloco de notas é cheio de pequenas frases dos meus amigos que eles dão no meio do nada, assim. Você já pensou que não são só seus amigos? É a tua capacidade de escuta e de olhar? É, com certeza, que eu já tava me sentindo... Eu, se eu for teu amigo, eu me sentiria super usada. Eu cobraria direitos autorais. Eu cobraria. Eu cobraria. Pior que tu já falou umas três coisas no camarim que eu anotei. Gente, eu amo! Eu vou atrás dos meus direitos. Eu vou falar que é uma pessoa que é anônima, eu vou falar que é uma pessoa que é anônima. Muda um verbo, muda... É a Cíntia, ela é anônima. Gente, eu tenho... Eu vou querer saber que vai ser anônima. Eu sou escritora, eu já aviso, assim, as pessoas que estão se relacionando muito com eu falam assim, eu vou usar isso aqui. Eu vou usar. Eu vou, se você fizer, eu vou usar. Pode ser que eu mude o seu nome, entendeu? Agora, pode ser que eu mude o seu nome, mas, tipo assim, mantenha a letra. É, os meus amigos gostam, eles publicam, ele... Mas, assim, o teu vai ser anônimo. Não, eu quero saber qual que é. A frase? Quais são as frases, depois você me mostra. Tá, eu falo. Tá. Gente, eu ficaria aqui horas com elas, é uma alegria imensa, eu tô assim, né? Tô assim, essa pessoa emocionada. Mas a gente tá falando tanto de feminismo e, às vezes, fica parecendo que feminismo é um negócio, ah, é uma bandeira com umas pessoas sérias. E, tipo, cara, não, é só mulheres juntas se abrindo umas pras outras, tendo coragem de contar as suas histórias e podendo realmente, assim, inclusive falar dos erros e falar que a gente também ainda é machista, que a gente também tá aprendendo, que a gente tá junto nesse rolê. Então, tô realmente, queria agradecer imensamente por você que tá aqui com a gente hoje. Não esquece de deixar o seu like. Espero que o seu like tenha sido tão pesado quanto o meu, porque eu tô dando muitos likes aqui pra vocês duas. Compartilhem o programa, a gente tá em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. E se você ainda não segue o programa, se inscreve pra receber os programas novos, semanais de Paro Ímpar, comigo, Maria Ribeiro, e um par de convidados tão ímpares quanto Patrícia Ramos e Gabi Fernandes. Obrigada, gente. Obrigada, Patrícia. E aí Tchau. 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 Tchau.